Oi pessoal, essa é a música Mercedita de Belmonte Amaraí, um grande sucesso de 1968. Recordo com saudade seus encantos mercedita, perfumada flor bonita, me lembro de uma vez, a conheci num campo, muito longe numa tarde, hoje só ficou saudade, desse amor que se desfez. Assim nasceu nosso querer, com ilusão e muita fé, mas eu não sei, porque essa flor deixou de dor e solidão, ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque eu lhe dei meu coração. O tempo foi passando e as campinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, mercedita, essa lembrança palpita, na minha triste canção. Assim nasceu nosso querer, com ilusão e muita fé, mas eu não sei, porque essa flor deixou de dor e solidão, ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque ele dei meu coração. E a saudade só.